Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Chibata na área com o nosso A Prova Lendo, desta vez na sua edição número 34 e o livro que a gente vai conversar hoje é Um Inimigo do Povo, do Ibsen. Fantástico, peça teatral deste grande nome do teatro do século XIX. Preste atenção nessa história. Eu estava acompanhando nos jornais umas duas semanas, duas ou três semanas atrás, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. E ele citou uma peça, citou uma peça do Ibsen, justamente essa, Um Inimigo do Povo, dizendo que se sentia como o Dr. Stockman, o personagem aqui dessa peça de que a gente vai falar. E eu não tinha lido nada do Ibsen até aquele momento e fiquei muito curioso por conta disso. Eu tenho essas coisas meio nerds de literatura, que é assim, você não tem alguma referência e ela me deixa muito curiosa, eu imediatamente tenho que fazer isso. Bom, acabou o dia, eu dormi um pouco e, claro, quase de madrugada eu fui lá no Kindle, porque eu não tinha livraria aberta, comprei digitalmente e comecei a ler e fui me deixando levar por essa leitura que realmente vale a citação do ministro Fachin. É um livro muito, muito, muito interessante, muito importante para pensar a imprensa, para pensar o papel do jornal, para pensar os poderosos, para pensar o papel do povo e da sociedade. É muito legal, muito interessante tudo o que aconteceu na peça que eu começo a contar agora. Um inimigo do povo conta a história do doutor Stockman, certo? Esse é o nome do sujeito. A história se passa num vilarejo na Noruega, o Ibsen é norueguês, um dos grandes nomes do teatro daquele país, e lá pelas tantas ele está cercado ali por uns convidados na sua casa, vamos lembrar, você vai ter uma casa, uma sala ampla, onde ele está ali oferecendo jantar, conversando com o pessoal. Ele é médico e se retira num momento para abrir uma correspondência que para ele era muito importante. Essa correspondência trata-se de uns estudos, de umas pesquisas e de alguns exames que ele mandou fazer fora da cidade, nos laboratórios, para ver e para estudar a qualidade das águas termais que naquela região havia, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai começando a descobrir que ele vê que as águas que estão ali nas termas, ou seja, nos hotéis de luxo da cidade, e a cidade vive desses hotéis, o grande empreendimento, o grande momento da cidade com esses hotéis, é uma água que não é potável e muito menos serve para o uso de banhos medicinais, como o pessoal lá achava. Então, essa é a grande sacada. Ele descobre algo que não vai interessar lá muito para a cidade, mas ele fica envolvido, ele é um homem que, a gente tem um pouco essa ideia de um homem de valor, ele é o grande protagonista dessa história e é o sujeito que está do lado da verdade e quer continuar, quer permanecer e vai permanecer ao lado da verdade durante todo o texto de Ibsen. Então, vamos lá, temos um vilarejo, um vilarejo que tem um novo produto comercial, tem uma nova atividade comercial, que é atender turistas que vêm de toda parte do país para se hospedar nos hotéis de águas termais, certo? Bom, e aí o nosso doutor Stockman descobre que essas águas não são lá muito medicinais, ao contrário, elas fazem mal e prejudicam a saúde. A primeira visita que estava lá na casa do doutor Stockman era dois homens que dirigem o jornal, um jornal chamado O Nome do Povo, O Povo, certo? Tem essa ideia de que traz a voz do povo. E esse jornal, eles têm uma discussão, eles conversam pensando qual é o papel do jornal, o que o jornal deve fazer, o que o jornal deve fazer pela sociedade. Bom, com essas informações na cabeça, no outro dia, o doutor Stockman, a primeira coisa que ele faz é procurar o dono do jornal e falar com ele. Ele fala assim, ó, escuta, eu descobri uma coisa importante para essa cidade, né? E ele fala assim, eu descobri que essas águas aqui não são legais para que as pessoas tomem banho. Bom, o cara do jornal fala, nossa, que legal, que bacana, vamos publicar isso no jornal, certo? Você vai ser conhecido como herói. Ele fala, não, não quero ser conhecido como herói, só quero fazer meu trabalho. Se vocês quiserem fazer a gentileza de publicar, tudo bem. Acontece que, agora começam os acontecimentos da história, o irmão do doutor Stockman é o prefeito da cidade, o Peter Stockman. E o Peter fica sabendo dessa história, porque ele manda avisar o irmão. O irmão dele é muito invejoso, foi o irmão, por exemplo, que quer, né, cada ideia boa que o doutor Stockman tem, o irmão acha que deveria ser partilhado com ele e tal, tal. Ele é o prefeito da cidade, é o cara que, né, simboliza o poder da cidade. E quando ele fica sabendo dessa história, ele fala assim, espera um pouco. Irmão, não é bem assim. Como é? O que você está querendo fazer? Você está maluco? Se você colocar essa história no jornal, né, você vai prejudicar todo mundo. Tudo que está aqui, todo o investimento que foi feito, vai para o belaléu. Acontece o seguinte, a gente fica sabendo também que tem um grupo de investidores que, quando teve que fazer a obra para canalizar a água que levaria a água até as termas, até os hotéis, não fez de modo correto. Muita vez de passar, né, por um duto lá mais por baixo, ele não passou mais por cima, enfim, deu errado a obra e o doutor Stockman já tinha avisado sobre isso, que isso seria um problema. Bom, o doutor Stockman tem um quê de ingênuo nisso tudo, porque ele fala assim, ó, né, eu só quero ajudar, eu só quero que as pessoas saibam a verdade, eu estou do lado da verdade e eu quero que ela seja pronunciada, eu quero que as pessoas saibam disso. E aí a gente vai ver, vai começar a ver a briga, né, desse poder executivo, da prefeitura, do jornal, que começa a falar assim, hum, não tinha pensado por esse lado, né, o jornal na verdade, né, é um bom também manual, que a gente já falou aqui do Humberto Eco, é também um bom manual do mau jornalismo, né, o jornal na verdade está ali meio que interessado no que for melhor para ele, né, e o prefeito chama o diretor do jornal, o dono do jornal, e fala assim, ó, cara, acontece o seguinte, se isso acontecer, a cidade vai para o buraco, os investidores não vão gostar, as pessoas vão perder dinheiro, né, o que você acha da gente segurar essa notícia? Podemos até dar essa notícia, mas de um outro jeito, mais suave, e o próprio prefeito faz lá um memorando, faz um relatório avisando que pode ter algum problema, mas nada alarmante, como o doutor Stockman afirma assim. Então ele vê muito problema e muito perigo ali para a saúde das pessoas. Bom, corre o tempo e essa discussão continua se engenhando. Bom, o jornal disse que não vai mais dar espaço para o doutor Stockman. Não, você não vai falar, não vamos mais publicar o seu memorando, os seus arrasoados. Vamos publicar sim o do prefeito. E ele fica, né, ó, ele fica mordido por conta disso. Bom, o que acontece nesse meio tempo? Ele vê também que sua família titubeia de ficar ao lado dele. A esposa fala assim, Stockman, é o seguinte, né, se você fizer isso, você sabe, a gente já foi pobre, a gente já teve dificuldades, né, a gente está aqui, você sabe o que seu irmão manda na cidade, se ele quiser, ele vai te botar para fora. Você é o médico ali das águas, você cuida das águas, você é um cargo público, ele vai te tirar de lá, ele vai te mandar embora, nós vamos ficar mal, nós vamos perder a casa. Nós temos uma filha, né, a Pietra, que é a filha mais velha, e dois meninos. E ele bate o pé, ele fala assim, não, eu não arredo, né, o pé da ideia de falar a verdade para as pessoas. As pessoas têm que entender que, né, isso é uma questão moral, que eu tenho que fazer isso. O que os meus filhos vão achar se eu não fizer isso? Fica ao lado dele a Pietra. A esposa dele titubeia. Ela fica, ah, mas será que não dava para a gente amaciar, tal, tal. E os meninos são pequenos ali, mas então começam a entender essas questões. Então é legal, porque esses dois meninos, né, que são garotos ainda, eles representam talvez uma esperança, uma juventude que aprende com a atitude dos mais velhos, né. O símbolo do pai fazendo a coisa certa impressiona os meninos, eles ficam ali ao lado dele e acham aquilo bonito. No final do texto a gente percebe isso. A Pietra também, a Pietra é uma professora, né, e que fica ao lado do pai, acha aquilo bonito. Então a esposa titubeia um pouco. Então a situação está complicada para o Stockman, para ele comprar essa briga. Mas ele compra, pede ajuda para um amigo que lhe oferece um espaço para que ele faça uma audiência pública. Já que a prefeitura fechou todos os espaços públicos para ele, vai para um espaço privado, reúne o povo, chama o povo e vai falar. Vai falar o que o jornal O Povo não falou. Ele vai dizer que as árvores não são boas, que não acontece isso, que não acontece não. Mas antes disso tudo, o que acontece? O pessoal do poder está ali, se reúne e começa a boicotar a fala dele. Ele fala, ó, eu acho que não é assim. Já que você quer fazer uma audiência pública, vamos ter que ter um presidente aqui para presidir a sessão. Ah, quem vai ser o presidente? E chama um cara que é contrário às ideias do Stockman. Ou seja, ele está sozinho. Ele está sozinho. O povo, que parece ser o mais prejudicado nessa história, o mais interessado nessa história, compra de gaiato toda a história que os governantes falam. Por quê? Eles falam o quê? Ó, se vocês forem na lábia do doutor Stockman, o que vai acontecer com os empregos aqui? O que é que vai acontecer com a economia da cidade? Vai à ruína. Então, o pequeno comerciante, o povo que está ali, ele se sente também ameaçado nas suas pequenas, nos seus pequenos valores, geralmente materiais. Não a saúde, não a ética, não a moral, não a verdade. Mas cada um pensando no seu bolso, pensando na sua pequenez. Certo? Bom, Stockman vendo aquilo, vendo que o circo tinha virado, começa a reagir mais fortemente, dando de dedo nas pessoas. Nós falamos, vocês sabem que a verdade é essa aqui. Está aqui as questões, estão aqui os problemas que a gente vai ter, se não pararmos e resolvermos o problema das águas, da contaminação das águas. E o povo fica furioso, são incitados pelos poderosos, e aí um levanta lá o dedo e fala assim, esse cara é o inimigo do povo. Está lá o nome do livro. O inimigo do povo é o doutor Stockman. Então, ele que se viu enredado, pensando, até com um pouco de ingenuidade, em desvendar a verdade, falar o que deveria ser falado, se vê de uma hora para outra como o inimigo número um da cidade. As portas vão se fechando para ele, a filha dele perde o emprego, os meninos são hostilizados na escola, a esposa fica muito aflita, mas continua do lado dele. Agora sim, ela percebe que ele está certo, que ele deveria realmente fazer isso, e ele compra essa briga. Tem um amigo que permanece do lado dele, os inquilinos querem o despejar para fora de casa, todo mundo está virando as costas para esse sujeito, que no final das contas estava pensando em revelar a verdade sobre algo que estava ali na cara de todos. Mas quando a verdade não é conveniente, essa é uma outra questão, a verdade inconveniente, o povo, os poderosos, seja quem for, prefere que essa verdade seja esquecida, seja protelada, seja posta de lado, seja escondida e assim por diante. Então, é muito interessante o texto. É um texto curto, você vai levar lá uma horinha para ler, mas é muito legal, uma delícia, os diálogos ágeis super interessantes. E o final da história, Chico? Conta para a gente o que vai acontecer. Bom, ele volta para casa e vê, eu pensei que ele ia ter aquela coisa de sair daquela cidade, não mais voltar e dane-se tudo. Não, ele continua ali e ele bate o pé. Eu vou com essa história até o fim, nem que eu tenha que sair da cidade e publicar em outros jornais, nem que eu seja muito prejudicado, como já estou sendo. Ele perde o emprego dele, o irmão dele manda a conta para ele, manda despedir ele do cargo público que ele tinha. Então, ele está se sentindo solitário, mas ele acha que a verdade é isso, a verdade é solitária. Mais ou menos com uma frase dessa que ele acaba o texto. Então, eu entendo a citação agora do ministro Fachin, porque ele sai de uma sessão, onde ele estava na sessão não a plena, na sessão da Câmara do STF, e foi voto vencido, perdeu a votação, ele queria deixar o Bunlay e outros réus da Lava Jato mantidos presos, e a Câmara, o colegiadinho ali, mandou soltar. Então, ele se sente o cara que parece que está com a verdade, mas, na verdade, não é muito conveniente. Não sei. Ele solta essa frase, me deu vontade de ler O Inimigo do Povo, quando acabou essa sessão. E, claro, os jornalistas, eu, todo mundo foi atrás do texto novamente para relembrar. Por que ele estava citando isso? Por que ele estava fazendo isso? Foi uma citação inteligente dele, uma maneira de fazer a gente correr atrás, e ser sensível, ser discreto na sua crítica aos seus pares, aos seus colegas de tribunal. Então, fica aí a dica para vocês de lerem O Inimigo do Povo. É como se ele falasse assim, ó, galera, só não vê a verdade quem não quer. Quem quer esconder, quem não tem interesse na verdade, eu não sei, né? Eu estou aqui fazendo meu trabalho. Parece ele, parece sentir o doutor Stockman. Legal? Bacana, né? É uma referência muito legal, muito importante essa aí, para a gente ter. É um livro bom para você usar, para você se apoiar nos seus textos, principalmente a galera que vai fazer prova na área jurídica, e também o pessoal que vai fazer o Enem para trabalhar esse senso de justiça, senso de verdade, tudo isso. Bom, uma frasezinha aqui que eu gosto bastante do Stockman. Doutor Stockman. Sim, essa é também uma das minhas descobertas. Somente o pensamento livre, as ideias novas, a capacidade de um pensar diferente do outro, o contraditório, podem contribuir para o progresso material e moral da população. Ele está falando, é quase um elogio à democracia, certo? É por isso que, repito, considero imperdoável, por parte da voz do povo, a voz do povo é o jornal, tá? A voz do povo afirmar diariamente a falsa doutrina segundo a qual só é a massa, a multidão, a maioria que possui autoridade para dizer o que é e o que não é liberdade imoral. Esta mesma teoria prega que o conhecimento, a cultura e o progresso são fontes de vício e corrupção, envenenando a sociedade da mesma forma como os curtumes do vale dos moinhos despejam imundícies nas nossas águas minerais. E aí o doutor Stockman arrebenta, fica nervoso, sai gritando e fala o seguinte, naquela sessão onde ele reúne o povo e todas as pessoas. E é essa mesma voz do povo que proclama que a massa tem direito às melhores condições de vida. Mas, com todos os diabos, se a tese da voz do povo fosse posta em prática segundo sua orientação editorial, o povo estaria mergulhado no vício e na corrupção, pois ela pega a ignorância, pega a velha mentira que herdamos de nossos pais de que é a cultura, as ideias novas que fazem mal para a sociedade. O verdadeiro grande mal é a pobreza, são as miseráveis condições de vida que esmagam muitas pessoas. Em última análise, os poderosos, os mesquinhos, os interesseiros, cultivam a ignorância para se manterem no poder e obter lucros e vantagens. Tanto isso é verdade que todos aqui pensam em construir a prosperidade pública sobre uma base envenenada e pestilenta, sobre uma fraude e uma mentira. Então, essa base envenenada e pestilenta em que todos querem construir a prosperidade pública é o quê? São as águas putrefatas, as águas podres que eles querem continuar usando para os hotéis, para as termas que eles têm lá na cidade dele. Legal, né? A base é construída sobre a sujeira e isso não pode estar certo, isso não pode ser legal. Bacana? Gostei muito, galera. Adoro quando eu tenho lá nessas, esses ensaios, tipo, pô, o cara falou ali, pô, quero ver, quero ler esse texto. Foi assim, e foi isso que eu fiz. Deixa eu mostrar a capa para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui a capinha, né? Eu li no Moedo Digital. Aqui, ó. Tá aqui meu transparentezinho, mas dá para ver, né? Um inimigo do povo, do Henrik Ibsen, norueguês. Massa? Tá dando a dica, vai atrás desse texto, uma horinha, uma hora e meia, você acaba com ele e ganha muito, ganha muita coisa aí para dentro e para você arrasar aí nas suas provas, nas suas redações, nas suas argumentações. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira. Falou! E aí, um grande abraço. Obrigado.